Tem novidade de site novo chegando aqui no canal, mais uma opção de plataforma 100% gratuita, tudo para você conseguir fazer um dinheiro extra de forma online, utilizando seu computador ou seu celular. Eu já testei, consegui receber, vou te explicar todos os detalhes, inclusive o passo a passo de como funciona. Para você que assistiu esse vídeo até o final, tem um bônus bem especial, inédito, que eu nunca compartilhei aqui nos vídeos do canal. E ainda vou destacar todos os pontos positivos e negativos dessa nova plataforma. Te garanto que esse vídeo está recheadíssimo de informações valiosas e importantes, por isso bora comigo conferir. Bom, e o link para você se cadastrar nessa nova plataforma vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E a boa notícia é que só de acessar por esse link você já inicia com mil pontos de brinde. Bom, esse site aqui, ele é novidade e está disponível para mais de 40 países diferentes, é claro que o Brasil faz parte. Aqui eu recomendo que você confira se está selecionado português, Brasil, se caso não tiver. É só você clicar aqui e selecionar a sua língua, no caso o país que você está acessando, e confirma clicando em continuar. Para se conectar é bem simples, é só você selecionar essa opção de iniciar sessão e se conectar utilizando uma conta do Google ou um ID da Apple. Assim que você logar, você vai perceber que o design aqui, o layout do site, ele é bem minimalista, ele é bem simples. E também tem a versão aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS. No decorrer desse vídeo eu vou mostrar aqui pela tela do meu computador, que acaba sendo mais simples, mas saiba que todas as funcionalidades que você vê aqui nesse vídeo vão estar disponíveis no aplicativo também. E está disponível para iOS, que é algo que vocês me pedem bastante também. Bom, o sistema aqui desse aplicativo é por pontuação. Então aqui no canto superior a gente tem a nossa quantidade de pontos acumulados. E aqui basicamente a cada mil pontos equivalem a um dólar. Lembra que eu falei que utilizando o link aqui do primeiro comentário fixado, já iniciaria com um bônus de mil pontos? Esses mil pontos já equivalem para você aí a um dólar. Só para você entender que realmente aí vale bastante a pena. E agora eu vou começar te apresentando as formas de ganho que essa nova plataforma te oferece. Como você pode perceber, eu sempre estou trazendo dicas e conteúdos novos aqui para o canal. Por isso eu te convido a conferir aqui embaixo se você já é inscrito. Se por acaso você ainda não é inscrito do Mãez em Home Office, te convido a se inscrever. Também deixar um like caso você já esteja gostando aí do conteúdo. Toda semana tem vídeos novos e conteúdos para você que quer aprender como fazer dinheiro extra sem sair de casa. Aproveita e ativa o sininho, porque assim sempre que eu postar uma novidade você vai ser notificado e vai poder conferir em primeira mão. E a gente inicia aqui com o método de ganhar respondendo pesquisas. Esse aqui com certeza é o método mais lucrativo, né? Que mais vale a pena aqui dentro da plataforma. E já nessa página inicial aqui hoje, eu estou com várias pesquisas disponíveis. E as pesquisas, elas são sazonais. Elas sempre estão sendo liberadas aqui novas pesquisas na plataforma. Eu já acessei aqui em dias que tinha muito mais pesquisas. Até gravei um take, vou deixar passando aí na tela, né? Esse foi um dos dias assim que tinha mais opções de pesquisas disponíveis. E eu percebi que esse site, ele é parceiro de vários roteadores diferentes de pesquisa. Por isso que sempre tem muita opção. Eu respondi aqui algumas pesquisas da Samplícios. Também respondi da Ipsos. Vi aqui que tem pesquisas também do roteador da Prime. Inclusive, tive acesso aqui a algumas pesquisas de roteadores diferentes que eu ainda não tinha ouvido falar. Então, eu achei bem interessante. Lembrando, tá pessoal, que para responder as pesquisas da plataforma, é sim necessário você focar num perfil consumidor. E caso você não saiba aquele perfil de pessoa que tem poder aquisitivo, é tomadora de decisão de compra, tanto em casa quanto no trabalho, está sempre disposto, disponível a consumir produtos, serviços. E inicialmente, no seu primeiro acesso aqui, vai ter uma pesquisa que o próprio site vai te direcionar para você responder essa primeira pesquisa, que vai funcionar meio que como se fosse ali um cadastro do seu perfil. Essa pesquisa, inclusive, já te rende pontos. E ainda sobre as pesquisas, tem mais uma grande vantagem dessa plataforma. Mesmo quando somos desqualificados de uma pesquisa, que às vezes acontece, na verdade, no quesito pesquisa remunerada, isso acontece bastante, né? De você estar ali respondendo a pesquisa e, às vezes, na metade, você é desqualificado. Aqui nesse site, nós ganhamos pontos, como se fosse ali um prêmio de consolação, digamos assim. Eu gostei muito, achei super vantagem, porque tem várias e várias plataformas que não oferecem esse tipo de pontuação. Presta atenção que agora eu vou deixar uma dica bônus adicional para você economizar muito nas suas compras online. Esse é o momento do vídeo que eu falo um pouco sobre a cuponomia, a minha plataforma favorita para ganhar cashback nas compras online e ter acesso a muitos cupons. Para usar no navegador é bem simples, ó. Você acessa o site, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e só por acessar por esse link, você já inicia com um bônus de R$5. E após realizar o seu cadastro, você pode adicionar a extensão da cuponomia no seu navegador Google Chrome. Assim, toda vez que você acessar um dos sites parceiros pelo computador, a extensão vai te avisar se tem cupons e qual porcentagem de cashback você vai ganhar. Pelo celular também é muito simples, basta instalar o aplicativo, e antes de realizar uma compra, você sempre vai ativar o cashback primeiro, antes mesmo de adicionar o produto no seu carrinho. Essa etapa é muito importante para garantir que o seu cashback seja contabilizado. Outra dica é sempre ler os termos de uso de cada promoção. A partir de R$20 acumulados apenas, você já pode solicitar o seu resgate diretamente na sua conta bancária, e tudo isso sem taxas. E atenção que está rolando ação de cashback extra aqui na Amazon. Do dia 1º ao dia 31 de outubro, tem cashback de 1% por 3%, válido nas categorias de videogames, brinquedos, jogos, bebês e suplementos. Além disso, a partir do dia 8 do 10, a Amazon terá a promoção do Amazon Day, onde o site estará cheio de promoções em diversos nichos. É a sua chance de aproveitar e economizar muito. Então, não perde mais tempo, se cadastra na Economia, o link vai ficar aqui na descrição. E aqui, como você pode perceber, a gente encontra pesquisas de pontuações diversas. Tem desde pesquisas que pagam pontuações mais altas, pesquisas que pagam pontuações menores. Normalmente, quanto mais pontos, mais complexa é a pesquisa. E aqui, a gente consegue filtrar pelas pesquisas de melhor correspondência com o nosso perfil, as pesquisas mais curtas e as pesquisas que pagam pontuações mais altas. E o processo aqui vai ser muito simples. Você escolhe a pesquisa que você quer responder, clica aqui em cima e já na sequência vai iniciar as perguntas aqui, né? E você vai respondendo conforme o perfil consumidor. E lembra que eu disse no início do vídeo que eu ia ter um bônus, um presente bem especial aí para quem assistisse o vídeo? Bom, eu separei aqui algo que eu nunca fiz antes. Eu vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram, que se por acaso você não participa do meu canal, o link dele sempre fica aqui na descrição dos meus vídeos, tá? Mas hoje eu também vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. Eu gravei a tela respondendo uma pesquisa, né? A primeira pesquisa aqui dentro da plataforma. Gravei todo o passo a passo do que eu respondi. E, infelizmente, eu não posso compartilhar esse tipo de conteúdo abertamente aqui no YouTube, mas eu vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram, que é um canal particular, né? Um canal fechado. E esse vídeo eu gravei e vou disponibilizar para vocês com o intuito de ajudar realmente vocês a entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa dinâmica de perfil consumidor mesmo. Lembrando que esse vídeo não tem áudio. O objetivo dele é você assistir, prestando atenção nas opções ali que eu fui marcando, que eu fui respondendo. Então, como ali é um arquivo, você pode pausar, estudar esse vídeo, né? Visualizar as respostas ali tudo direitinho, tá bom? E agora, voltando aqui para a plataforma, você pode otimizar os seus ganhos por meio das ofertas. Nós temos essa opção aqui de parede de ofertas. Só que presta atenção. Essa opção aqui das ofertas só vai ser disponibilizada para você depois que você tiver respondido, no mínimo, aí, cinco pesquisas, tá? Enquanto você não tiver respondido essas cinco pesquisas, quando você acessar essa opção, vai aparecer uma mensagem como essa aqui, ó. Te pedindo para completar mais inquéritos para desbloquear as ofertas. Eu confesso que isso achei um ponto um pouquinho negativo, né? Porque eu acho que não há necessidade de bloquear as ofertas. É algo tão simples, mas que está funcionando assim, né? A dinâmica do site. Então, aqui nós temos dois roteadores. Para você acessar, é só você clicar aqui em cima e já vai aparecer aqui uma relação de tarefas disponíveis. Normalmente, essas tarefas consistem em você se cadastrar em plataformas, em sites, também testar aplicativos. E aí, fica ao critério de cada um saber filtrar de acordo com o que se sente mais à vontade. Tem aqui, por exemplo, joguinhos, que quando você clica aqui em cima, ó, vai aparecer o que você precisa fazer para ganhar pontuação. Normalmente, quando se trata de jogos, você tem que atingir uma fase ali do jogo para ir ganhando os pontos, né? Então, é importante que você clique em cima de cada um, de cada oferta, e leia com atenção, porque cada um vai te pedir uma coisa diferente. Para quem gosta de realizar ofertas, recomendo que você tire print, sempre quando você for executando ali as tarefas, porque já aconteceu comigo de não receber a pontuação e precisar abrir ticket na plataforma de reclamação. E aí, eles sempre pedem prints, né? Provas. Então, fica a dica aí para você. Outra maneira de pontuar dentro do site é esse dia de chuva aqui, ó, que ficou uma tradução meio estranha aqui para mim. Isso daqui é uma sequência diária que, no caso, o usuário precisa cumprir, ó, precisa acumular ali mil pontos, isso todos os dias, para que no final ali do sétimo dia ganhe uma bonificação especial. No caso, essa bonificação vai ser por meio de um sorteio. Aqui diz que dá para ganhar até 10 mil pontos nesse sorteio, mas não diz exatamente a quantidade de pontuação que vai ganhar. Então, se você se dedicar aqui bastante ao site, você sabe que a cada uma semana você sempre vai ter uma pontuação de bônus aqui, né? Para você conseguir ganhar. Temos aqui nas opções do menu essa tabela de classificação também. E aqui, para a gente desbloquear essa opção, nós temos que ter acumulado no mínimo aí 5 mil pontos. E aqui nessa opção, eles vão distribuir para quem estiver participando diariamente pontuações de bônus também. Só que, no caso, para você concorrer, você precisa estar dentro dessa tabela de classificação. Aqui, como vocês podem perceber, também tem os níveis. Conforme você vai utilizando a plataforma, vai ganhando pontos, você vai passando de nível. E cada vez que você passa de nível, você ganha pontos de bônus também. E para sacar o nosso saldo, é muito simples. É só você clicar aqui em resgatar recompensas. E aqui nós temos várias opções de resgate, incluindo aqui alguns cartões de presente, tá? Gift Card, da Visa e tudo mais. Porém, a principal, na minha opinião, vai ser aí o PayPal. E aqui presta bastante atenção na informação. Apesar de ter aqui o mínimo para saque de mil pontos com um dólar, nosso primeiro resgate vai ser com 5 mil pontos, que vão se transformar aí em 5 dólares. O valor em real vai depender bastante da cotação atual do dólar. Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando, 5 dólares equivalem a aproximadamente 27 reais. E só lembrando que a gente começa já com mil pontos de bônus, né? Então, no caso, a gente precisa acumular nesse primeiro resgate a diferença de 4 mil pontos para conseguir fazer esse saque de 5 dólares. Aí sim, depois de realizar esse primeiro resgate de 5 dólares, aí você vai conseguir resgatar esses valores menores de 1 dólar e de 2 dólares. Para sacar, você vai ter que selecionar aqui o valor que você deseja sacar. Clica em selecione. E depois vai preencher, vai confirmar o seu endereço de e-mail do PayPal. O prazo de pagamento está sendo de aproximadamente 24 horas, o que é super rápido. Achei o mínimo para resgate bem aceitável, não é aquele mínimo super alto, bem difícil de conseguir atingir. E aí na tela eu vou deixar passando agora o comprovante de recebimento, que está vindo em nome dessa empresa aí, da Prime. E bom, em comparação até mesmo a outros sites de pesquisa, eu achei essa novidade aí muito legal. Eu mesma consegui desbloquear a opção de ofertas ali, né? Responder as 5 primeiras pesquisas no mesmo dia que eu me cadastrei na plataforma. Então assim, é aquele negócio do relacionamento, que eu sempre explico isso. É muito importante a gente criar um relacionamento com as plataformas. E essa, eu acredito que por ser nova, ela está trazendo muita oportunidade. Então está muito legal de usar. O único ponto a se considerar foi aquela questão de só desbloquear as ofertas depois de 5 pesquisas. Mas fora isso, achei um site muito legal, super ok e pagando rápido. E o melhor de tudo, né? Pagando de verdade. Em relação ao potencial de ganhos, isso vai depender muito da habilidade de cada um em responder as pesquisas. Como eu disse lá no início, acaba sendo o método principal de pontuar aqui dentro do site, tá bom? E para você que está buscando formas de conseguir ganhar um dinheiro extra sem sair de casa, trabalhando em home office, aqui no primeiro comentário fixado, eu vou disponibilizar para você que me assistiu até o final o link do meu WhatsApp. Todo mundo que me chamar por lá, eu vou enviar o acesso ao meu mini curso gratuito. No mini curso, eu te mostro como é possível ganhar de mil a três mil reais por meio de plataformas que são 100% gratuitas e que você vai conseguir trabalhar por meio delas sem sair de casa. Perfeitas para você que está buscando fontes de renda alternativas utilizando apenas o seu celular ou seu computador. E ó, nesse exato momento, essas plataformas estão aceitando novos cadastros. Por isso, se eu fosse você, correria me chamar no link aqui do primeiro comentário fixado para garantir o seu acesso ao mini curso e entender melhor como essas plataformas funcionam. Para você que chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, eu te desafio a comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Ganhando em dólar para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Um abraço, eu te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau!